Vamos continuar aqui nossas pilas de conhecimento dentro do livro Poder do Subconsciente, os ensinamentos do Joseph Murphy e o que eu quero compartilhar com você aqui agora está aqui na página 62 e diz como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você é importante isso porque muitas vezes a gente já entende o conceito entende como a mente subconsciente funciona, é assim, 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 assado, beleza mas como que eu uso isso na prática? Vamos ver aqui então o que diz sobre isso Página 62 Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente Olha só, daqui a pouco eu vou te falar um ponto sobre isso aqui Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas Comece agora a cuidar da mente consciente Sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar Então, se você não assistiu os outros vídeos, sugiro que você assista onde explica melhor sobre a mente consciente e a mente subconsciente Mas, basicamente, como que as coisas acontecem? Existem duas formas Aqui ele está citando uma das formas Mas existe uma outra forma Como que algo está no seu subconsciente e aquele algo é expresso Ou seja, se torna realidade Como que algo entra no seu subconsciente? Como ele diz aqui Através da mente consciente Ou seja, o que isso quer dizer? Através das conversas, daquilo que você ouve, daquilo que você fala Isso aqui conscientemente está aqui E a mente subconsciente está aqui embaixo Só forma de falar Aí, beleza Quando algo enche aqui, vamos dizer assim, a mente consciente Isso desce para o subconsciente Então, o que ele quer dizer aqui? A forma de fazer o subconsciente trabalhar ao seu favor É você pensando, mantendo o seu pensamento o melhor possível Basicamente é isso Então, você mantém o seu pensamento E como você mantém o seu pensamento? Baseado naquilo que você ouve, daquilo que você fala Basicamente isso Então, daquilo que você ouve, você fala Isso entra no seu consciente E desce para o subconsciente Essa é uma forma Mas é interessante Aqui não está mencionado Boa parte dos livros não mencionam isso Existem, sim, formas de você Meio que encurtar esse caminho Ou seja, de você falar direto com o subconsciente E a forma de fazer isso Existem formas subliminares Para quem já acompanha aqui há algum tempo Sabe que é a forma que eu mais utilizo A forma que eu mais gosto A forma que eu mais obtenho resultados Formas subliminares Que podem ser através de imagens De símbolos De áudios Várias formas de você Penetrar o subconsciente De forma direta Porque Nesse processo aqui É óbvio que é um processo Correto É um processo que funciona Mas é um processo mais moroso Ou seja Vai preenchendo aqui o consciente Preenchendo, preenchendo, preenchendo Até que Essa crença desce Vamos dizer assim Para o subconsciente Mas Existe uma forma de você Meio que burlar A mente subconsciente E ir direto para A mente consciente E ir direto para o subconsciente Usando formas subliminares Eu explico isso Tem uma aula aqui Se você não assistiu ainda Sugiro que você assista Onde eu explico exatamente Como fazer isso Como que você Entra Ou seja Como você Insere uma crença Direto No seu subconsciente Foi sentido aqui Essa conversa Está fazendo sentido Você está curtindo Deixa aqui Um comentário abaixo Dá um like aqui no vídeo também Se você está gostando E a gente se vê Em um próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau